Saudando a todas e a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Emerson Stein, para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 22ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de março de 2023, na presidência, deputado Maurício Kutlaki, delegado do Egídio, secretarias, delegado do Egídio. Às 9 horas do dia 30 do mês de março de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto seus trabalhos e convidou o senhor deputado delegado do Egídio, e o quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Egimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breve comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados delegados de Egídio e Maurício Kutlaki. O grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, não houve oradores escritos. Na ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 119 a 122 de 2023, as moções de números 371 a 384, 386 e 387 de 2023. Ofício. Foi aprovada a moção 388 de 2023. Na sequência, o senhor presidente referiu o requerimento de fórum parlamentar nº 80 e 81 de 2023, bem como os requerimentos nº 1.156 a 1.186, 1.190 a 1.208 de 2023. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações nº 270 a 282 de 2023. Explicações pessoais. Não houve oradores escritos na tribuna. Nada mais havendo a tratar. E, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presenteada. Obrigado. Obrigado, deputado Emerson. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do ATA por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o deputado Oscar Gutz, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Hoje é um dia muito especial para muitos catarinenses. Mas, com a graça de Deus, todo dia é um dia especial quando a gente tem saúde. Mas, hoje, a gente participou do lançamento do programa da energia trifásica. Isso me orgulha muito, poder falar isso aqui na plenária, no plenário da Assembleia, porque foi uma pessoa que lutei muito na nossa região, presidente Maurício, do Alto Vale, que é uma das regiões mais carentes em vários setores, mas, principalmente, na energia trifásica do nosso interior e nosso campo. Até porque eu fui colono, eu senti isso na própria pele, sendo colono quando nós não tínhamos uma energia trifásica. E, hoje, tem muitos colonos que ainda têm essa dificuldade. Então, quero aqui agradecer o governador Jorginho Mello por esse ato, por esse enganjamento, nos primeiros 100 dias de governo dele. Então, fico muito feliz por esse ato do nosso governador Jorginho Mello. E, também, ao nosso presidente, Tarcísio Estevão Rosa, o presidente da Selesc, e a todos da diretoria da Selesc e funcionários, porque eles levaram os números também para o nosso governador. Também agradecer aqui o nosso secretário da Agricultura, o nosso sempre grande Valdir Colato, que faz um belo trabalho na Secretaria da Agricultura. E, em conjunto, ele, governador, e o presidente da Selesc, fizeram esse gesto e esse ato. Santa Catarina precisa produzir. Santa Catarina precisa crescer. E esse aqui é o início. E foi lançado, hoje, 500 quilômetros de energia trifásica no campo e no interior, para o nosso agronegócio, para as nossas indústrias. Mas Alto Vale foi a região que mais ganhou. Desses 500 quilômetros, o presidente Maurício, o Alto Vale vai ganhar 90 quilômetros, que vai beneficiar mais de 5 mil pessoas lá no interior e no campo. E isso me orgulha muito, que, quando fui candidato a deputado, junto com o nosso deputado Jorge Guetti, a gente falou isso muito e o pessoal cobrava-nos muito. E a gente levou essas demandas ao, então, candidato a governador, Jorginho Melo. E que nós, tão rápido, atendeu o nosso pedido. Então, gratidão por isso, porque o colono, hoje, ele já tem a indústria dele lá naquela localidade, na região dele, no campo. Ele, muitas vezes, quer ampliar o negócio dele, quer crescer, e, muitas vezes, ele não tinha essa capacidade por não ter energia trifásica. E, muito mais, quando eu fui colono, que eu senti na pele, que eu falei aqui anteriormente, eu muito mais senti isso na pele porque eu fui prefeito de uma cidade muito querida, do nosso município de Pozo Redondo. Como prefeito, Emerson, a turma, você também foi prefeito. O povo levava as demandas e queria aumentar a granja de porco dele, queria fazer um poço artesiano, o outro tinha um abatedor de peixe, lá no interior. E ele não conseguia ampliar lagoas de peixe, enfim, Ns coisa. O seu produtor de fumo, enfim, Ns coisa, e eles não conseguiam ampliar a propriedade deles. Então, agora, nós vamos ficar muito felizes porque ele vai conseguir ampliar a sua empresa, a sua granja de porco, que muitos hoje têm 30, 40 funcionários lá naquela localidade dele, e ele vai conseguir ampliar e vai conseguir fazer mais renda para o nosso Estado, para o nosso país. Então, eu estou muito feliz hoje agradecer muito o nosso governador, Jorginho Mello. Esses investimentos vão se pagar rapidamente com o retorno de imposto e de emprego. Também quero aqui agradecer a volta do nosso presidente Bolsonaro ao Brasil, que faça, junto, que o nosso Brasil possa sempre ser um Brasil justo, honesto e transparente. Deixar aqui um abraço a todos também, que agora, final de semana, domingo, vai ser Páscoa. Então, desejar um feliz Páscoa a todos e a todas, cabenço de Deus, que o menino Jesus possa abençoar cada um com muita saúde. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Oscar Gutz, parabéns pelos temas levantados. Segundo orador inscrito, deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência, tenho tempo regimental de dez minutos. Enquanto Vossa Excelência vai à tribuna, aproveito e posso saudar o senhor Osmar Antônio do Vale Ranzolim, advogado e poeta de Fraiburgo, que nos visita, e a vereadora Solange, a Moa, e a Andenice Fiamoncini, duas vereadoras do município de Ibirama. Sejam bem-vindos na casa. Vejo lá o doutor Valdir Andrade, acenando para o Carlos. consegue, consegue de Balneário. Vai ouvir o nosso deputado de Balneário, o Carlos Humberto, falar. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, nobres deputados, as pessoas que nos assistem, através da rede social, da TVO, aqui na nossa plenária. Quero me somar ao que disse o nosso excelentíssimo deputado Oscar Gutz, parabenizando ao governo e ao governador Jorginho Melo, que em tão pouco tempo vem fazendo a diferença em Santa Catarina. Eu participo da política há seis anos, quase sete anos, não é tanto tempo assim, mas no breve período que participo, o que eu mais escuto falar é sobre a energia trifásica, uma das coisas que mais escuto falar. Essa medida, essa iniciativa, essa coragem, essa determinação dada pelo nosso governador na manhã de hoje, garante o futuro de Santa Catarina, no interior do Estado, que tanto produz, que tanto contribui para que na nossa região de cidades, em todo o nosso Estado, nós tenhamos essa condição diferenciada. Tenho certeza certeza que essa medida vem fortalecer ainda mais o magnífico Estado de Santa Catarina. Portanto, parabéns ao senhor, nobre deputado, pelas palavras e parabéns ao governador Jorginho Melo, ao Tarcísio da Selesc, a toda a equipe do governo por tudo que tem feito pelo catarinense e pelo nosso Estado. Mas o motivo que me traz à tribuna na manhã de hoje não é tão alegre quanto esse que trouxe, como trouxe aqui o deputado Oscar Gutz. Eu recebi uma mensagem do meu amigo e vereador André Batiste, do município de Brusque, que no mês de março, junto com a Grúpia, fez uma audiência pública no município de Brusque para discutir um problema que, no meu modo de ver, é muito sério, que está acontecendo lá no Instituto Federal daquele município. O Grupo de Proteção da Infância e da Adolescência, junto com o vereador, estão discutindo a questão da portaria normativa do Ministério da Educação, Instituto Federal Catarinense, que garante o uso de espaços segregados por gênero, tais como banheiros, vestiários e dormitórios, de acordo com a identidade de gênero com a qual a pessoa se identifica. Então, eu gostaria de passar um vídeo de uma mãe que participou da audiência pública no mês de março na Câmara de Vereadores do município de Brusque. Emociono quando eu falo sobre isso ainda, mas eu sou mãe de uma aluna que estuda no IFC, vim aqui dar o meu depoimento sobre o constrangimento e insegurança que a minha filha passou em novembro de 2022. Gostaria que se colocassem no meu lugar, assim como várias outras mães também estão. Vim aqui como uma pessoa leiga e como uma mãe preocupada com a integridade física e mental da minha filha e de muitas outras meninas que estudam com minha filha também. Vou relatar como aconteceu. Minha filha chegou em casa em novembro de 2022 e disse Mãe, hoje aconteceu uma coisa na escola que me deixou constrangida. Quando fui ao banheiro tinha um menino no banheiro feminino. Eu vou disponibilizar depois todo o vídeo onde a mãe relata o que vem acontecendo naquela instituição de ensino do município de Brusque com relação a esse assunto. Aqui não se trata de incluir muito menos excluir alguém. Aqui não se trata de você proteger ou de não proteger. Aqui se conversa e se fala daquilo que é certo e daquilo que é errado. Aqui se coloca que nós devemos proteger o sexo frágil. A mulher, a mulher catarinense, ainda mais uma estudante que sai de casa para fazer o ensino técnico, preocupada com o futuro, preocupada em aprender uma profissão. A família que coloca a esperança naquele jovem e que acaba se incomodando, preocupada com a proteção da filha, que por conta de uma portaria mal feita, no meu entendimento, coloca em perigo essa filha catarinense, que lá no Instituto Federal de Brusco ou em qualquer outro em Santa Catarina, fica obrigada, obrigada a compartilhar banheiros, deputado Maurício, sou que delegado de polícia, vestiários e dormitórios. Nós estamos saindo do campo da teoria para ver o que está acontecendo no nosso Estado. Eu, enquanto deputado e como homem, me sinto no dever de proteger a mulher catarinense. As mulheres do nosso Estado e do Brasil não merecem ser atacadas dessa forma. Elas precisam de proteção pelo Estado. Os homens também precisam. Os homens que se sentem mulheres também precisam. Mas nós não vamos protegê-los desprotegendo as mulheres. Essas coisas têm que ser tratadas de outra maneira. Não é dessa forma que nós vamos vencer esse assunto. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas mães, com as nossas filhas, com as nossas estudantes. Aqui no Parlamento catarinense, tramita um projeto de lei 491 de 2021 do meu companheiro de bancada, o deputado Gessé Lopes, que trata de proibir esse compartilhamento de banheiros entre homens e mulheres. Mas a instrução baixada também inclui, para além dos banheiros, os vestiários, deputada Ana Campagnolo, os dormitórios. Os dormitórios. Por isso, hoje, eu apresentei uma emenda ao projeto do deputado Gessé para que se inclua para além dos banheiros, também os vestiários e os dormitórios. Para que daqui a pouco nós não estejamos aqui na Assembleia Legislativa tratando de algo que fuja do controle de alguma aluna, de alguma mãe, de alguma catarinense que daqui a pouco seja acometida de algo pior. Faço também um apelo aos nobres deputados que esse projeto do deputado Gessé com as emendas apresentadas, com a minha emenda, tramite com velocidade, com urgência, que a gente aprove semana que vem isso aqui. Acabei de apresentar aqui um relato verdadeiro do que está acontecendo em Santa Catarina. Homens, homens, nos banheiros, nos vestiários e nos dormitórios das estudantes de Santa Catarina, nós temos responsabilidade, vamos exercê-la para que a gente dê um basta nisso e que a gente faça qualquer tipo. de justiça de outra forma e não desse jeito. Termino, presidente Maurício, externando a minha preocupação com as mulheres e com a família de Santa Catarina. Muito obrigado. Imagina, deputado, com a vossa permissão, um agressor que está com a mulher e ela, oportunidade que ela pode ver é de entrar num banheiro e falar para outra mulher que ela está correndo risco de vida. se até ali ele vai ter o direito de entrar junto. Então, é um absurdo muito bem abordado por vossa excelência. Obrigado. Ainda em breve as comunicações, próxima oradora, deputada Ana Campagnolo, pela ordem, deputado Miota. Tem que não cabe a parte, já acabou o tempo, mas parabenizar o deputado Carlos Humberto pelo pronunciamento. Esse projeto está lá na Comissão de Finanças, amanhã nós temos reunião e só não foi votado na semana passada pela ausência do autor ou do relator, mas tem todo o nosso respaldo. Parabéns pela manifestação. Obrigado. Com a palavra, deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhor presidente. Também gostaria de parabenizar o colega Carlos Humberto. Eu estive em Brusque na reunião do Grupia ajudando a elaborar o projeto inicial, não estive na audiência porque estava viajando, mas essa pauta que o senhor trouxe à tribuna é muito relevante. E a data do projeto de lei, 2021, até agora não foi votado, é um reflexo do controle, na minha concepção, da capacidade da bancada de esquerda dentro desse parlamento de atrasar essas pautas, de não colocar para votar esses assuntos. Até porque é muito assunto que foi muito comentado durante a eleição. Eu vi muitos deputados aqui, na época em que eram candidatos, sendo indagados pelos seus eleitores nas suas redes sociais sobre o banheiro misto. E todos tiravam o corpo fora, mas aqui na Assembleia desde 2021, o projeto do colega Gessé tramita sem votação. Bem, e o que eu quero falar hoje também se assemelha muito com esse assunto. Como a esquerda embaça as coisas e desvirtua tudo, em qualquer lugar onde passe. Bom, segundo uma pesquisa da Unicamp, nós tivemos nos últimos 20 anos 23 ataques em escolas, escolas públicas particulares. Na verdade, metade desses 23 ataques aconteceram em escolas estaduais, o que é nossa competência como deputados estaduais. Foram 30 pessoas mortas, 24 estudantes, 6 profissionais, entre agentes de educação e professores. Segundo o portal G1, só nos últimos 8 meses foram 9 ataques em escolas. Nós, aqui em Santa Catarina, sabemos bem o que é isso, porque em maio de 2021, todos nós nos comovemos com um criminoso de 18 anos que matou 5 pessoas, inclusive 3 bebês, no município de saudades. Ninguém consegue se esquecer desse episódio. E agora, recentemente, outra vez, agora um menor, uma vítima da sociedade, como diria a esquerda, também com uma faca, ou seja, sem arma de fogo, matou uma professora. Uma senhora de 71 anos, inclusive gostaria de prestar a minha solidariedade à família da professora Elisabeth. Bom, e como é que nós sabemos detalhes desse caso que chocou o Brasil? que aconteceu em São Paulo, mas semelhantemente já aconteceu em Santa Catarina e certamente, infelizmente, há de voltar a acontecer. Como é que nós sabemos detalhes desse caso? Dentro da sala de aula havia um aparelhinho que os professores de esquerda, o professor doutrinador, ele tem medo, ele foge mais que o diabo da cruz. Dentro da sala de aula tinha um aparelhinho poderoso chamado câmera. Foi a câmera que registrou esse atentado, que vitimou essa professora. Então, quando a gente olha para esse episódio em São Paulo, que também já aconteceu em Santa Catarina muito semelhante, três assuntos muito polêmicos, ideológicos, vêm à tona. Primeiro, a redução da maioridade penal, para que assassinos de professores possam ser punidos adequadamente. Segundo, a presença de seguranças armados e qualificados dentro das escolas. E terceiro, o monitoramento dentro da sala de aula com câmeras. De uma forma nada impressionante, todo mundo já sabe disso, esses três assuntos, essas três pautas, a esquerda é contra. Óbvio, né? É contra a redução da maioridade penal, é contra câmeras dentro da sala de aula e é contra segurança armada. E por que eu quero voltar nesse assunto que aconteceu na semana passada? Eu estava licenciada na semana passada, não estava na Assembleia, mas assisti às sessões e vi que nossa Assembleia, que eu sempre disse, repito, é a melhor Assembleia do Brasil. Tenho muito orgulho de fazer parte desta augusta casa, dessa seleção de homens e mulheres que trabalham pelo bem de Santa Catarina, mas eu acompanhei de longe que em uma sessão com votação unânime, essa casa aprovou o meritório projeto do meu colega deputado Jair Mioto, projeto 422.8 de 2019. O projeto é excelente, eu fiz campanha para o projeto do deputado Jair Mioto nos quatro anos que eu estive aqui na Assembleia, desde 2019, finalmente, quatro anos depois foi aprovado o projeto. É um excelente projeto. O que dizia o projeto que os senhores aprovaram por unanimidade na semana passada? Será obrigatória a instalação de câmeras nas áreas de convivência e dentro das salas de aula. Excelente. Áreas de convivência e dentro das salas de aula. perfeito, compatível com o que aconteceu, útil para evitar crimes como esses. Só que o que acontece? A esquerda, aonde ela passa, ela faz o favor de prestar todo tipo de serviço. Eu apresentei um parecer pela aprovação, pela admissibilidade desse projeto de lei, só que no intercurso, durante a tramitação do projeto, uma deputada de esquerda colocou as mãos no projeto e fez uma emenda ao projeto, retirando as câmeras de dentro das salas de aula. Porque eu já disse, professor de esquerda morre de medo de câmera na sala de aula, porque a câmera vai mostrar o que o cara está fazendo lá dentro. E aí, o que aconteceu? O projeto que os senhores aprovaram por unanimidade na semana passada, às pressas, em virtude do assunto emergente foi um projeto aprovado sem as ditas câmeras dentro da sala de aula. Senhores deputados, olha só que contrassenso, que paradoxo, que contradição, que falta de sintonia com a realidade. Justamente na semana em que uma câmera de dentro da sala de aula registra o assassinato cruel de uma professora, a nossa casa aprova um projeto com uma emenda que retira a obrigatoriedade de câmeras dentro da sala de aula. Justamente na semana em que uma câmera interna capta um crime bárbaro como esse. Então, senhores deputados, poderiam me dizer, ah, mas agora não adianta churrasco pelo leite derramado, a senhora estava licenciada, a senhora não estava aqui, agora já foi o projeto. Adianta sim, senhores deputados, porque essa aqui é uma casa de aprendizado, de debate, de amadurecimento de ideias. E é importante demonstrar mais uma vez como a esquerda, na sutileza, quando ninguém vê, faz uma emendinha ali, uma palavrinha ali, um recortezinho aqui que desconfigura o projeto. Então, ah, mas a senhora, então, deveria ter dito isso antes, o projeto está tramitando desde 2019, a senhora vem dizer isso em 2023. Eu disse antes, o deputado Jair Mioto, que já recebeu meus parabéns muitas vezes, no dia 12 de maio de 2020, quando apresentei o meu parecer pelo projeto, o deputado, eu apresentei um parecer favorável e reforçando a necessidade de câmeras dentro da sala de aula. Mas, infelizmente, esta casa aprovou o projeto naqueles termos. Senhor presidente, o senhor me concede mais 30 segundos no final para eu abrir a palavra para o deputado Jair Mioto? Posso, deputado, apenas para contribuir. O projeto, ele não proíbe que se coloque câmeras em outros locais, ele incentiva. Mas eu penso duas coisas. Primeiro, deputado, nós temos que agora fazer um esforço muito grande junto ao executivo para que não venha vetá-lo. Pois já há um burburinho no executivo de que acrescenta despesa e eu vejo hoje muitos municípios colocando até porta giratória nos colégios e eu não quero ter esse desprazer de ver o nosso governo de direita vetar esse projeto. Então, é o primeiro ponto para reflexão. E o segundo ponto que coloco a vossa excelência é que uma vez que o nosso governador aprove é a intenção desse deputado fazer um novo projeto estendendo também para as salas de aula. Pois, no meu entender, as conquistas elas não precisam ser todas 100%. Elas podem ser um pouquinho aqui e um pouquinho ali para chegarmos ao objetivo comum. Então, era o que havia de consenso na época, mas eu tenho certeza que tão logo o nosso governador aprove e eu vou fazer esse projeto. Convido a senhora para assinar em conjunto, se assim o quiser, e estendendo para as salas de aula. Muito obrigada. Deputada. Deputada, obrigado pela palavra. Boa tarde. Bem rapidinho, só para colaborar com a sua fala, nós também elaboramos um projeto a respeito de segurança na escola que já está tramitando nessa casa, que é justamente sobre a instalação de portas giratórias nas escolas estaduais. Ah, Sérgio, isso não inibe, mas eu penso o quê? Penso e tenho certeza que cada dispositivo que possa dificultar a vida desses vagabundos porque a vida do nosso filho, do nosso sobrinho, o Enfrim, é preciosa e não tem preço. Eu acho que a gente tem que, sim, lutar pela aprovação desse projeto para dificultar a vida desses marginais. É um assunto que está sendo discutido no Brasil inteiro porque está sendo recorrente. Então, já está tramitando, eu conto com a colaboração dos novos deputados para que tão logo ele possa tramitar e ser aprovado. Obrigado, deputada. Perfeitamente. Tenho certeza que o deputado Jair Mioto, os deputados, podem contar com o meu apoio. Inclusive, era sobre isso que eu ia falar antes de abrir o Aparthe. Tenho certeza que todos esses nossos projetos vão acabar sendo apensados na CCJ. É sobre isso que eu queria falar com os senhores porque protocolei um projeto que pretende instituir um programa completo de combate à violência. O Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento na Rede Estadual de Ensino. Pode pôr o slide, por favor. E esse nosso projeto de lei, este programa, ele conta com três eixos principais. Segurança profissional, o deputado Jair Mioto falou sobre gerar custos, nós teremos que amadurecer isso porque, de fato, se o projeto de lei colocar a polícia militar para dentro da escola, pode ser oneroso ao Estado. Temos que discutir a competência, a questão da comissão de finanças, temos que discutir também a competência da questão das câmeras. mas o nosso projeto que será feito a muitas mãos nesta casa vai... Mais um minuto. Obrigada. Vai apresentar um eixo que versa sobre segurança profissional, segurança armada. Talvez as escolas simplesmente precisem de autorização do governo para que as empresas possam patrocinar um profissional armado, treinado dentro das escolas. Segundo, câmeras externas, que o projeto do deputado Jair Mioto já garante, mas internas também. Eu sou professora, dei dez anos de aula em escola pública, eu nunca vi tanta balbúrdia quanto dentro da sala de aula. Eu queria que tivesse uma câmera. Eu dei aula em algumas escolas que tinham câmeras internas. Crianças que se arremessam cadeiras, que se batem, que se agridem, que se ofendem, que fazem gestos obscenos, somente uma câmera interna para registrar. E terceiro, treinamento e capacitação em segurança para professores e também para os alunos em caso de emergência. Então, eu vou contar com o apoio dos senhores nos próximos dias para apensarmos esses projetos. Quem sabe um projeto que veio antes do meu seja o projeto originário. Enfim, vamos trabalhar juntos para uma solução nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Próximo orador, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência tem um tempo regimental de até 10 minutos. Na sequência, nós temos o deputado Mário Mota. deputado Deputado de Porto. Senhor presidente, mesa diretora, deputadas, deputadas, aqueles deputados que estão aí também online, os que estão nos assistindo na TVO, os funcionários desta casa, contribuição ao projeto de Jair Mioto e também da deputada Ana Campagnolo. Temos em Porto Belo, onde, no período que eu fui prefeito, nós instalamos tótens de segurança em todas as escolas e todos os NDIs da nossa cidade. Todas. Todas têm na entrada um tótem de segurança com alarme direto na central de monitoramento do município de Porto Belo. Está um ano instalado, deputado Mário Mota. nós registramos zero de ocorrência. Aqueles que ficavam próximos às escolas para vender droga, para tentar fazer alguma coisa, para roubar alguma coisa, não apareceram mais. É claro que pode acontecer, não tenha dúvida, mas na cidade de Porto Belo esse projeto deu certo, instalamos também dentro das unidades, nos postos de saúde, eu acho que é importante sim, inibe sim, e o projeto de segurança nas escolas também é importante, nós poderíamos até junto à Polícia Militar ter o CETISP para o Governo do Estado incentivar os policiais a voltarem para fazer esse monitoramento. Quero parabenizar aqui a Frente Parlamentar de apoio ao autismo, espectro autista, que hoje de manhã teve a instituição dessa Frente Parlamentar, deputado Pepe Colasso, que fez ali um fórum trazendo aí praticamente todas as amas do Estado, nós temos hoje 35 amas no Estado de Santa Catarina, de suma importância, nós também somos entusiastas, pedir para fazer parte dessa Frente Parlamentar, onde vamos lutar juntos aqui para ajudar essas associações que também são paralelas à APAE. As APAE, eu sou apaiano, tem apoio nosso, terá apoio, nós vamos pedir também a elaboração da Frente Parlamentar, se não tiver em apoio às APAE de Santa Catarina, mas agora eu acho que a AMA também tem que ter um apoio mais forte, um apoio consistente, já existe o censo do Estado, Joinville tem o censo municipal, Porto Belo também instituiu o censo municipal através de lei ordinária do vereador Diogo, aqui no município de Porto Belo, e que tem esse incentivo para ajudar a ter um diagnóstico geral no Estado de Santa Catarina. mas vamos trabalhar junto à Assembleia Unida para apoiar mais ainda aí esses projetos, como teve aqui o deputado Vicente Caro Preso, que fez aí o projeto de apoio às famílias de espectro autista. Mas eu quero me ater à matéria que saiu na imprensa na semana passada, referente aos hospitais estaduais, e diz o título uma vergonha. E aí, a Secretaria de Saúde visita os hospitais de Santa Catarina e se depara com uma realidade que não era para acontecer no Estado de Santa Catarina, um Estado que é referência da nossa federação no Brasil, e acontece encontrar nossos hospitais como Hospital Celso Ramos, Hospital Regional de São José, Hospital Infantil Joana de Gusmão, Santa Tereza da Maternidade também Carmela Dutra do Instituto de Psiquiatria e diz a matéria, falam por si só. Um total abandono. Como estavam as nossas escolas? Estão as nossas escolas do Estado de Santa Catarina? Que não era para estar dessa maneira. Não era para o governo do Estado encontrar essa maneira os nossos hospitais estaduais. Nós vamos passar algumas fotos ali e olhem só como a secretária visitando o hospital encontrou os hospitais. olhem o perigo. Um quarto, um leito, olha só o leito. Olha a maca. Esse deve ser o Hospital Celso Ramos. Sentei-o algumas vezes aí também. Na administração pública, na gestão pública, e eu fui prefeito por cinco anos e três meses, a gente não pode olhar pelo retrovisor. Claro que não, deputado Sérgio Guimarães. Mas a gente tem que mostrar a realidade em que foi encontrada da gestão anterior, a realidade que foi encontrada. Eu mostrava quando assumi a administração do município de Porto Belo em 2017 da gestão do PT. O total de abandono que era o município. E nós temos que mostrar a realidade em que o governador Jorginho Mello encontrou o Estado de Santa Catarina. Foi na educação, está sendo na saúde, nas estradas, o abandono das nossas SCs. E tem que mostrar para a nossa sociedade e está certa a nossa Secretaria de Saúde e mostrar a realidade. Mas ela não só mostrou como ela trouxe de imediato a solução. Reforma do Hospital Infantil terá prazo de 180 dias a firma secretária. Ou seja, o governo do Estado decretou emergência dos nossos hospitais para realizar as obras necessárias em 180 dias. É assim que se faz uma gestão. é assim que se faz tornar a realidade para atender bem a nossa gente. Como ela falou, nós queremos que os nossos hospitais sejam referência e sejam como se fosse uma clínica particular. Que a pessoa entre no hospital e já se sinta bem. É assim que tem que ser. A realidade de Santa Catarina tem que ser essa realidade. E não fala dos profissionais, porque os profissionais são excelentes profissionais. Os médicos, os enfermeiros, a gestão. Mas o que precisa é acabar com isso. Isso não pode mais fazer parte do nosso Estado de Santa Catarina. Aqueles que assumem o mandato de gestão pública e deixam dessa maneira na saúde. Investimentos milionários que foram repassados e obras hoje paralisadas no Estado de Santa Catarina. Então, parabéns à Secretária de Saúde, governador Jorginho Melo, por trazer essa situação e que será investido aí. E como diz a secretária, eu acho que é importante salientar isso, é uma situação que veio do ano passado e muitas pessoas aí se deparando com essa realidade. E a gente estará aqui ajudando o governo do Estado que se precisar sim da Assembleia Legislativa para ajudar a resolver essa situação. E que se faça sim os convênios que tem que fazer os hospitais particulares, os filantrópicos, os institutos, para ajudar a nossa realidade da saúde. Que a gente precisa desafogar esses hospitais do Estado, fazendo com que as pessoas sejam atendidas na nossa região, lá em Tijucas, lá em Itajaí, Balneário, incentivando e ajudando aqueles hospitais para que a gente consiga desafogar também essa realidade que a gente vive hoje nos hospitais do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje era isso. Obrigado, deputado Emerson. Próximo orador inscrito, deputado Mário Mota. Vossa Excelência, tenho tempo regimental. senhor presidente, demais colegas da plenária, senhores servidores da casa, aqueles que nos prestigiam com suas visitas nesta tarde, e me entusiasma perceber que cada vez mais as pessoas têm buscado a Assembleia Legislativa para compreender o seu funcionamento, para poder cobrar daqueles que elezeram as ações mais efetivas e, naturalmente, o seu próprio trabalho. Eu quero abordar apenas dois temas breves e um deles que eu acabo de receber a informação da parte dos companheiros da equipe do escritório regional da cidade de Lages. Recentemente, nós perdemos um ídolo do futebol lagiano, Zé Melo, ponteiro direito do Inter de Lages. Questão de um mês ou talvez menos que isso. e eu acabo de receber a informação de que perdemos um outro grande ídolo no mesmo nível do time do Inter. Trata-se do Eduardo. Ele era conhecido como o xerifão do Morro do Posto. Lamentavelmente, demonstrava muita garra no futebol. por mais de uma década foi sinônimo de força na zaga do Inter e, posteriormente, uma figura querida, respeitada por torcedores, por Lages e por todos aqueles que sempre admiraram e respeitaram o futebol. O velório será na Capela Bom Samaritano a partir das 17 horas na cidade de Lages e aos familiares do nosso querido Eduardo o nosso lamento, o nosso abraço de conforto. Mas a minha vinda à plenária não era exatamente para esta informação. Por uma ação da Procuradoria-Geral da República que corre desde 2015, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que previa prisão especial para quem tem curso superior. O julgamento virtual foi encerrado na noite da última sexta-feira, 31 de março. Os ministros do STF acompanharam por unanimidade o ministro Alexandre de Moraes, relator desta ação, em que a Procuradoria-Geral da República questionava o benefício previsto no Código de Processo Penal. Aparecia no artigo 295, inciso 7, que pessoas com diploma de curso superior de qualquer faculdade brasileira teria direito à prisão especial, não podendo ficar em uma cela comum com os demais detentos. Para o ministro Alexandre de Moraes, eu confesso aos senhores que, desde sempre, essa foi a minha opinião pessoal, não havia e não há justificativa para qualquer tratamento diferenciado com base no grau de instrução. Sempre tratou-se, na realidade, de uma medida discriminatória que acaba reforçando a categorização de presos, fortalecendo as desigualdades, especialmente numa nação como a nossa, em que apenas 11,3% da população em geral consegue galgar o ensino superior completo e que não mais que 5,65% dos pretos e pardos conseguiram graduar-se numa universidade. Ou seja, a legislação beneficia justamente aqueles que já são mais favorecidos socialmente, os quais já obtiveram privilégio inequívoco de acesso a uma universidade. Estas foram palavras do relato do ministro Alexandre de Moraes com as quais eu concordo plenamente. Além do que, o dispositivo nunca foi recepcionado na Constituição brasileira e o texto original é de 1941. O ministro Moraes argumentou ainda que a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais, já fazem, já trazem tratamentos distintos para presos em situações específicas, como natureza do delito, idade e sexo do preso. A medida, neste caso, é evitar a convivência de homens e mulheres na mesma prisão, a influência de presos condenados aos demais detentos e a proteção de crianças e adolescentes. Estes argumentos são perfeitamente cabíveis e aceitáveis, mas não o fato de, simplesmente, por ter galgado um curso superior, ter direito a uma cela especial. Em todas as hipóteses que eu citei, busca-se conferir a maior proteção à integridade física e moral dos presos que, por suas características excepcionais, se apresentam em situações mais vulneráveis. É uma situação absolutamente distinta da que foi derrubada na noite de 31 de março, aliás, uma coincidência muito interessante com essa data, pelo bom senso da unanimidade dos integrantes do STF. A finalidade da justiça, meus queridos colegas e telespectadores da TVA, é a transformação social. Construir uma sociedade justa, como expressamente está previsto no artigo 3º da nossa Constituição. Justiça é justamente a virtude moral que gera e que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico e orgânico dos indivíduos. E eu lembro uma frase de Einstein que diz que difícil não é ser bom, difícil é ser justo. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, mas é sempre a presença da justiça. da justiça. Seus queridos colegas, eu confesso aos senhores que há muitos anos militando nas comunicações, eu sempre emitia essa opinião. Eu nunca consegui compreender porque alguém que teve o privilégio de alcançar um curso superior, se bem que por suas forças, por sua vontade ou algo assim, mas independente disso, por que ter o privilégio de ter uma cela especial, se, por sua própria formação, deveria ter muito mais consciência da sua personalidade, da sua presença na sociedade e do respeito à legislação e ao próximo. Obrigado a todos e vamos fazer uma boa tarde. Boa tarde, deputado Mário Mota. Parabéns pelas palavras. Encerramos o horário das breves comunicações. Nesse momento, eu passo ao presidente de trabalho, ao presidente Mauro de Nadal para o segmento da sessão. Está bem. Obrigado, Maurício. Obrigado. 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 Neste momento, suspendo a sessão para que o procurador-geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim, apresente o relatório anual de atividades do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. convido para tomar posse, assento à mesa, o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim. Também para compor nossa mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor procurador-geral eleito, doutor Fábio de Souza Trajano. excelentíssimo senhor corredor-geral do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fábio Schmidt. Excelentíssimo senhor ouvidor-geral do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Paulo César Ramos de Oliveira. Presidente da Associação Catarinense do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Alexandre Estefani. Para o cumprimento do que dispõe o artigo 101 da Constituição do Estado de Santa Catarina, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim, para apresentar o relatório anual das atividades do Ministério Público de Santa Catarina. de Santa Catarina. de Santa Catarina. E aí Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente da Augusta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, cumprimentar o vice-presidente da Casa, deputado Maurício Cudlar, e em nome de vossas excelências, todos os deputados e deputadas que se encontram aqui em plenário e que acompanham a sessão de maneira remota. Quero cumprimentar também o meu colega e amigo, o doutor Fábio de Souza Trajano, procurador-geral de Justiça eleito e nomeado pelo senhor governador, que vai ser empossado na próxima segunda-feira, a quem vamos transmitir o cargo com uma grande alegria e satisfação. Cumprimentar o nosso corregedor-geral, doutor Fábio Streck Schmidt, nosso ouvidor do Ministério Público, doutor Paulo César Ramos de Oliveira, e o presidente da nossa Associação Catarinense do Ministério Público, doutor Alexandre Stefani. E em nome de vossas excelências, cumprimentar aqui todos os nossos colegas, promotores e procuradores de justiça, promotoras e procuradoras de justiça, servidores e servidoras do Ministério Público, cumprimentar todos os amigos que se encontram aqui presentes, presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutor João, procuradora-geral da Assembleia Legislativa, doutora Carula, e doutor Rafael da Silva Comim, e todos os servidores desta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha presença hoje aqui, mais do que cumprir uma formalidade constitucional, deputado Júlio Garcia, é uma obrigação de transparência e prestação de contas para a nossa sociedade e para o Parlamento catarinense. Nós encerramos, na próxima segunda-feira, um ciclo de quatro anos à frente da gestão do Ministério Público de Santa Catarina. E hoje, nós vamos trazer aqui, nesse relatório, deputado Von Neis Eber, alguns resultados que nós alcançamos mediante um trabalho conjunto com esta casa e com os poderes e com a sociedade. Trago, então, uma primeira palavra de muita gratidão pela oportunidade de construirmos juntos um Ministério Público mais forte e uma sociedade mais protegida, mais tutelada em seus direitos, em suas relações com o poder público e com as instituições. O Ministério Público, ele procurou o relatório de gestão que nós apresentamos, portanto, dos anos de 2021 e 2022. Foi um período em que nós tivemos, fomos atingidos por esse fato inesperado da pandemia. Nós tivemos que buscar formas, deputado Napoleão Bernardo, de nos aproximarmos da sociedade. Formas de aperfeiçoar a nossa comunicação, deputado Mário Mota, para conseguirmos nos fazer entender e entender, deputado Tiago Zilli, as necessidades do nosso povo. Um momento extremamente difícil e desafiador, deputado Sérgio Mota. Um momento em que nós passamos por dificuldades dentro das nossas casas, na sociedade e a comunidade. também precisava de um canal mais próximo de diálogo, por meio do qual pudesse entregar as suas demandas a uma instituição, na esperança de tê-las resolvidas ou encaminhadas. Nesse período, nós identificamos a necessidade de uma atenção específica à saúde pública. O período da pandemia foi um período em que nós tivemos demandas inimagináveis de saúde pública, acorrendo todos os dias as promotorias de justiça, com recursos escassos, estruturas, deputado Marquito, que não estavam preparadas para absorver aquela demanda. E no Ministério Público não foi diferente. O número de solicitações que nós passamos a ter nas promotorias de justiça exigiu, deputado Mauro de Nadal, que nós criássemos uma estrutura específica para receber as questões e dar tratamento de saúde pública e devolver à sociedade as soluções ou as respostas, ou pelo menos contribuir na formação de processos e nos problemas que surgiram todos os dias, deputado Marcos Vieira, problemas de abastecimento, de insumos, problemas de leitos. E foi assim que o Ministério Público se adaptou, adaptou a sua estrutura, criando um centro de apoio exclusivo para tratar a saúde pública. A pandemia trouxe uma série de fenômenos que transformaram também, deputado Maurício, a vida da sociedade em geral. Nós observamos que o número de violência doméstica aumentou significativamente, deputado Sérgio Guimarães. E nós criamos um grupo, um núcleo de atendimento às vítimas de crime, coordenado por aquele promotor de justiça que está ali, o doutor Jadel da Silva, que só no ano passado atendeu mais de 300 vítimas de crimes, das quais 90% mulheres vítimas de violência doméstica. Um atendimento em rede, feito não só pelo Ministério Público, mas por outros órgãos, agindo de maneira colaborativa, de maneira conjunta, no tratamento e no encaminhamento. Um olhar mais humano para as vítimas, de uma vez que o sistema de justiça, ele deve se ocupar não só da sua atribuição. Então, deputado Napoleão, seu pai foi um grande advogado, um dos maiores tribunos do júri do nosso Estado. Não só de punir, mas também de ter um olhar para as vítimas, um olhar especializado e diferenciado. E aí também nós evoluímos na defesa dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui eu trago, então, uma... Primeiramente, ele me colocou no celular, depois no outro dia ele apedrejou o local, estima o patrimônio, já está tudo na delegacia, na jurídica e tal, né? Só que as coisas vão vai aí por ali. Por favor, tem como você me atender agora? Eu estou passando nesse momento por uma situação desde ontem de violência assim, um ano perdido na rua, sem saber nem para onde ir. E a minha dúvida é essa, o que eu faço, sabe? Essas são vozes de mulheres que pediram, pediam, é um grito de socorro, pedir um apoio, pedir uma ajuda de alguém. Sim, situações que se repetiram e se intensificaram durante a pandemia, e nós precisávamos, obviamente, ter uma atenção a esse problema social, assim como nós precisamos dar uma atenção para outros problemas que surgiram e muitos deles que ficaram até hoje. Ao longo desse período, talvez fruto do isolamento social, talvez fruto das relações conflituosas entre as pessoas nesse período, nós identificamos um crescimento significativo de crimes de racismo, de ódio, intolerância e preconceito, deputado Júlio Garcia. E aí, a ideia de nós criarmos o núcleo de enfrentamento de crimes raciais e de intolerância. Só no ano passado, nós acompanhamos, o Necrim acompanhou, coordenado pelo Procurador de Justiça, Paulo Brandão, 38 denúncias, 134 casos foram analisados por uma promotoria especializada, criada para atender só esse tipo de crime, e oito ações foram ajuizadas entre outubro e dezembro de 2022, depois da criação dessa promotoria especializada. Aqui, nós trazemos um depoimento do Dr. Otávio Arones, que é o presidente da Confederação Nacional Israelita do Brasil. A CONIB atua no Brasil no combate a todas as formas de antissemitismo e discriminação racial e religiosa. Nesse sentido, o Estado de Santa Catarina requer uma atenção especial. Dr. Comim e equipe foram sempre solistos com as preocupações e necessidades da CONIB. Em 2021, por sua iniciativa, o Ministério Público de Santa Catarina assinou com a CONIB e a Associação Israelita Catarinense um termo inédito de cooperação para combater o discurso de ódio e que vem trazendo excelentes frutos. Este modelo de cooperação tornou-se um caso de sucesso e hoje a CONIB tem o mesmo termo assinado com os Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e, mais recentemente, com o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, temos muito que agradecer pelos relevantes serviços e apoio emprestado pelo Dr. Comim e equipe durante a sua excepcional gestão. O meu muito obrigado. Vejam que uma boa prática que foi idealizada e construída aqui, replicada em outros Ministérios Públicos e no Brasil todo por meio do Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, durante esse período, nós identificamos também, deputado Volney, um aumento exponencial dos crimes praticados nas redes sociais, na Deep Web e na Dark Web. O crime organizado identificou que é melhor investir em ataques hackers contra o sistema financeiro do que correr o risco de formar profissionais para assaltar um banco. O risco é menor, o lucro é maior. E passaram a migrar essa atividade criminosa para as redes sociais. Isso fez com que nós tivéssemos que nos adaptar e criar uma estrutura específica de investigação de crimes cibernéticos, deputado Mauro. Em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e outras agências de inteligência, nós criamos, então, o primeiro Cyber Gaeco da região sul do Brasil. E, desde então, nós já instauramos 13 investigações em um ano, destacando aqui o desmantelamento de uma quadrilha de narcotráfico que produzia uma substância dez vezes mais potente do que a maconha, deputado Maurício Scudlark, e uma quadrilha que explorava pornografia infantil no nosso estado e no nosso país. Hoje, o estado de Santa Catarina está preparado para enfrentar essa realidade. Além disso, nós também intensificamos as investigações de crimes de lavagem de dinheiro. E, no ano passado, nós tivemos mais de 200 alvos investigados e, num total de 82 milhões de ativos encontrados, que, supostamente, foram objeto de lavagem de dinheiro, deputado Zé Milton Schaeffer. Paralelo a isso, nós prestamos apoio às promotorias de justiça, adquirindo uma série de sistemas para auxiliar os promotores de justiça nas suas investigações, na sua atuação na linha de frente. Implementamos uma política de inovação. Criamos um laboratório de inovação, que é exemplo para o Brasil. E produzimos mais de 250 produtos que resultaram em mais de 450 aplicações tecnológicas. Destaco aqui o programa desenvolvido em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia, o primeiro programa de inovação aberta do setor público catarinense, numa união de esforços entre o Ministério Público, deputado Jair Mioto, e o Tribunal de Contas do nosso Estado, juntamente com a Cate, que é o celeiro das soluções tecnológicas do nosso Estado. E lançamos quatro desafios. Como é que vai funcionar essa inovação aberta? A Cate vai publicar um edital aberto para uma espécie de concorrência pública, em que quem tiver interesse de desenvolver alguma aplicação para atender algum desses quatro desafios vai poder se inscrever e uma comissão vai selecionar o protótipo que depois vai receber do Ministério Público os investimentos para o desenvolvimento da ferramenta. E esses desafios, eles não dizem respeito só com o modo de ser do Ministério Público, eles dizem respeito às necessidades da sociedade. Por exemplo, nós temos o primeiro desafio, a melhora no acompanhamento das ações judiciais do Ministério Público. O segundo desafio, inteligência na elaboração de peças processuais. Mas o terceiro desafio é como reduzir, mediante aplicação da tecnologia, o absenteísmo nos procedimentos do SUS. Hoje, mais de 33% dos pacientes do SUS deixam de comparecer às consultas, exames e cirurgias. Nós precisamos reduzir esse número para alcançar melhores resultados na saúde pública e o Ministério Público está se empenhando nisso. E o quarto é um aplicativo, uma solução tecnológica que possa melhorar a gestão e a transparência nas filas de espera por vagas em creches municipais. Nós desenvolvemos, durante a pandemia, essa atendente virtual que nós demos o nome de Catarina. A Catarina ajuda o cidadão a navegar pela nossa rede, pela nossa página, a se comunicar, deputado Marcos Vieira, com as promotorias de justiça, a encontrar um serviço que está disponível. E ela realizou já mais de 120 atendimentos virtuais. 120 mil atendimentos virtuais. Então, além da Catarina, evidentemente que as pessoas continuaram a ser atendidas nas promotorias de justiça. Em 2021, foram 22.840 pessoas. Em 2022, 25.125. Isso somado aos 120 mil atendimentos. Vejam o universo de pessoas atendidas todos os dias nas promotorias de justiça. Além disso, algumas funções do Ministério Público clássicas, tradicionais, continuaram a ser intensificadas. Para que se tenha uma ideia, só no ano de 2022, e essa informação é muito relevante, deputado Sérgio, porque o Ministério Público, no ano de 2022, ele recuperou, promoveu ações de recuperação de aproximadamente 1,6 bilhão de reais. Valores efetivamente recuperados, 160 milhões. Valores parcelados, 668 milhões. E valores que foram objetos de denúncia nas promotorias de justiça, somam, no total, 1,6 bilhão de reais. Recursos esses que vão retornar ao orçamento do poder público do Estado para aplicação em saúde, segurança, educação, enfim. Além disso, quero destacar aqui a relevantíssima atuação do Parlamento catarinense, presidente Mauro, na aprovação daquele que vai ser o marco, o marco divisor da educação no Estado de Santa Catarina. Que é o ICMS educacional. Projeto importantíssimo, que nada mais vai fazer do que dividir, fazer a distribuição de 25% do ICMS devido aos Estados, de acordo com os indicadores de desempenho na educação. E com isso nós vamos fomentar uma maior qualidade na educação do nosso Estado. Assim como lá atrás fez o Estado do Ceará. E hoje o Ceará tem a melhor educação do nosso país. Não tenho dúvida, deputado Júlio, Vossa Excelência se destacou, eu me recordo, na interlocução para a aprovação desse projeto. Esse é o divisor de águas da educação do nosso Estado. Além disso, o Ministério Público de Santa Catarina atuou firme na defesa de inúmeras teses no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Eu vou destacar aqui apenas uma, o julgamento e paradigma realizado no Supremo Tribunal Federal de um caso que começou lá em Criciúma, um mandado de segurança impetrado por um promotor de justiça para conseguir vaga para uma criança na creche. Esse caso nós conseguimos levar ele até o Supremo Tribunal Federal, fazer com que o Supremo reconhecesse a repercussão geral da matéria e conseguimos um resultado positivo em que o Supremo afirmou que é direito subjetivo de criança de 0 a 6 anos de idade ter assegurada a sua vaga em creche e pré-escola acima de qualquer outro interesse ou de qualquer outro conflito orçamentário que o município possa ter. Vaga de 0 a 6 anos, vaga em creche para criança de 0 a 6 anos e a obrigação do poder público. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, inciso no fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Vejam um trecho da fala da ministra-presidente Rosa Weber, do voto dela, num caso, um recurso extraordinário do município de Criciúma versus Ministério Público, em que nós alcançamos essa tese hoje de abrangência nacional, em defesa das crianças e das crianças do nosso país. Novas realidades, deputado Mário Mota, Vossa Excelência, é um homem da comunicação, exigem novas formas de comunicação. E, atento a essa necessidade de nos aproximarmos mais da sociedade no mundo pós-pandemia, nós buscamos uma nova estratégia, a estratégia de regionalização da nossa comunicação social. E, com isso, nós amplificamos as estruturas de comunicação social em todas as regiões do Estado, gerando pautas positivas e dando visibilidade às ações das promotorias de justiça do interior, mostrando como o promotor de justiça pode ser um importante elemento de transformação social para a sua comunidade. Além disso, nós celebramos, a exemplo desta casa, um convênio com a CAERTE, Associação Catarinense de Rádio e Televisão, deputado Marcos Vieira. E, com isso, nós passamos a produzir conteúdos informativos difundidos em 240 emissoras de rádio e 10 emissoras de televisão no nosso Estado. Vou trazer aqui, deputado Marquito, um exemplo disso. A gestão eficiente de recursos aqui no Ministério Público de Santa Catarina permitiu o repasse de 6 milhões de reais para o Programa de Cirurgias Eletivas do Governo do Estado. O valor vai ajudar a acabar com a fila de espera por cirurgias pelo SUS. A saúde é uma das nossas prioridades. Acesse os nossos canais e saiba mais. Vejam que essa foi uma boa prática lançada pela Assembleia Legislativa e o Ministério Público, identificando a importância dessa ampliação da sua rede de comunicação, seguiu o exemplo da Assembleia, do Tribunal de Contas e do próprio Poder Judiciário, numa amplificação das estruturas de comunicação social. Paralelo a isso tudo, nós tínhamos lá 393 promotorias de justiça atuando no Estado todo. Foram mais de 135 mil ações ajuizadas, doutor Fábio Strecker, 125 mil ações penais comum, mais de 10 mil ações cíveis, ou seja, as estruturas de apoio das promotorias, as estruturas das promotorias continuaram funcionando a pleno vapor durante todo esse período. Nós participamos de um esforço conjunto com o Poder Judiciário, deputado Maurício, e realizamos, no ano passado, mais de 500 julgamentos no Tribunal do Júri. Esses eram processos que estavam parados por causa da pandemia e que os promotores do Estado inteiro se engajaram numa missão cívica de dar um julgamento para aquelas famílias, para as vítimas. Eu quero destacar aqui a atuação do meu colega Alexandre Carrinho Muniz e do G-Júri, o Grupo Especial de Atuação no Júri, que foram responsáveis recentemente por um julgamento que ganhou uma dimensão nacional. Mais de 300 anos de condenação de integrantes de uma organização criminosa muito forte, com ramificação no Brasil todo. Então, o Ministério Público não se omitiu e correu atrás de uma resposta às vítimas e seus familiares. Além disso, quero destacar aqui, a cooperação institucional, o Ministério Público, por meio do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, financiou, auxiliou no financiamento de inúmeros projetos de dimensão social relevante. O Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, por exemplo, ele financiou a aquisição, deputado Mauro, de mais de 100 kits para os conselhos tutelares. Esses kits, kits, entre aspas, não é um kit qualquer, é um kit com um carro, um computador, é um kit com estruturas de apoio de escritório. O Ministério Público, por meio do seu FRBL, presidido pelo doutor Fábio de Souza Trajano, auxiliou no financiamento de oito projetos, num valor de R$ 17 milhões, projetos importantes. E destaco aqui, além desses 100 kits de conselhos tutelares, nós temos também outras iniciativas, deputado Zé Milton, como, por exemplo, projetos que encontram-se hoje, boa tarde, deputado, com o FRBL, deputado Camilo, projetos, dois projetos para equipar o Hospital Infantil e o Hospital Santa Catarina, num total de R$ 20 milhões. Nós auxiliamos também com recursos próprios, no mutirão das cirurgias eletivas do Estado, R$ 6 milhões. Então, toda essa cooperação institucional do Ministério Público, revertendo em prol de um serviço público de qualidade. Nós também procuramos implementar, e já me encaminho para o final da minha fala, projetos resolutivos, projetos importantes de modificação da nossa comunidade, de modificação da realidade social. Por exemplo, o projeto da escola restaurativa. Temos aqui a presença do doutor João Bottega, coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude. O que é o projeto da escola restaurativa? Aqueles conflitos, deputado Sérgio Guimarães, que ocorrem no âmbito da escola e da comunidade escolar sendo mediados por um membro do Ministério Público, deputado Pepe Colasso, que auxilia a equipe dos professores da orientação pedagógica a mediar conflitos com a comunidade na escola. Além disso, nós criamos duas câmaras de incentivo à autocomposição, uma delas atuou num caso extremamente importante para a comunidade de Uruçanga, que resultou na redução de aproximadamente 16% da taxa de iluminação pública da tarifa de energia elétrica daquela comunidade. Nós criamos, doutor Luciano Naschenveng, nosso subprocurador-geral de Planejamento e Inovação, um programa transformação. O que é o programa transformação? Nada mais do que identificar, no Estado todo, quais são aquelas práticas que merecem ser replicadas, que são exemplos de uma atuação resolutiva da instituição, as boas práticas que merecem ser reveladas. A partir daí, os projetos foram apresentados, 33 projetos, 30 projetos foram homologados, e como uma forma de incentivar a cultura de resultado dentro da instituição, nós criamos o prêmio José Daura de Excelência e Resolutividade. O que é isso aqui? Identificar aquela ação de promotores no Estado todo, muitas vezes uma ação silenciosa, do promotor com a comunidade, do promotor com outros órgãos, que está mudando a vida das pessoas. E os cinco projetos que foram finalistas são esses daqui, um de Chapecó, um de São Domingos, um de Jaraguá do Sul, um de Chapecó, outro de Chapecó e o de Florianópolis. Quem ganhou o primeiro lugar nesse prêmio José Daura foi o colega Daniel Paladino, com aquele projeto que é conhecido por vossas excelências já, tenho certeza, de atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade moradores de rua. O Ministério Público, junto com a Secretaria da Ação Social, junto com a Secretaria da Saúde, junto com a Polícia Militar, Guarda Municipal e outros órgãos, fazendo o acompanhamento dos moradores de rua, fazendo o acolhimento desses moradores, encaminhando para um atendimento humanizado, psicológico, psiquiátrico, médico, muitas vezes, e isso transformou a realidade da nossa cidade. Hoje, essas pessoas têm um atendimento digno por protocolos que foram estabelecidos de maneira conjunta com o poder público, com o município, com o Estado, sem a necessidade, presidente Mauro, de ajuizar qualquer ação, porque isso foi construído por muitas mãos. E esse tipo de prática nós temos que estimular e valorizar. José D'Aura está aí, a imagem dele, ele foi o nosso Procurador-Geral de Justiça de 1971 a 1975, hoje ele tem 102 anos de idade, é o ex-Procurador-Geral de Justiça mais antigo vivo no Brasil, e ele foi, para quem tem essa referência histórica, ele foi o promotor responsável por aquele caso do linchamento de Chapecó, um caso emblemático, talvez um dos casos criminais mais célebres do nosso Estado, ocorrido no ano de 1950, e que o Ministério Público editou recentemente um livro, trazendo toda a memória desse julgamento, vossas excelências devem ter recebido em seus gabinetes um exemplar. Agradeço ao agente que o Procurador-Geral está totalmente nas suas palavras, agradeço a todos, realmente foi um período de linchamento muito difícil, muito difícil, muito trabalhoso, de atravessar muitos trabalhos e a repercussão do nome só do linchamento, como dos clientes que se correntes, que criou na cidade de ameaças de invasão até de pessoas do Rio Grande para entender a casa de Chapecó, isso deu um transtorno enorme, não só processual, como dos secretários. Foi uma bala tremenda. Mas, eu não acho que esse trabalho desse secretário que é o que está aqui. está aí, ele falando do julgamento, do linchamento de Chapecó. Bem, senhoras e senhores, aqui são os projetos que foram selecionados para a final do prêmio José D'Aura. E, encaminhando agora para o encerramento, o Ministério Público mostrou a sua cara. O Ministério Público não se omitiu ao deputado Sérgio. O Ministério Público, durante a pandemia, agiu de maneira colaborativa, assumiu, deputado Emerson, a responsabilidade de tomar decisões e ajudar na construção de decisões. E tudo isso sem se furtar da sua função precípua de controle. A função de controle não foi nem um pouco ofuscada pela presença do Ministério Público construindo soluções com o poder público em um dos períodos mais desafiadores da nossa história. Nós nos adaptamos a esse novo tempo. O Ministério Público como instituição e nós, membros e servidores como pessoas, nos adaptamos para continuarmos a servir a nossa sociedade da melhor maneira possível, sem nos distanciarmos da compreensão de quais são as verdadeiras necessidades do nosso povo. Eu quero agradecer aqui a cada uma das senhoras deputadas, a cada um dos senhores deputados que estiveram ao nosso lado nessa caminhada. O Parlamento talvez tenha sido um dos parceiros mais importantes da nossa instituição nesses quatro anos, doutor Fábio, porque foi aqui que nós encontramos sempre as portas abertas para um diálogo franco, respeitoso, independente e produtivo, com resultados para a nossa sociedade. Portanto, vivemos, realizamos e transformamos juntos para melhor a vida do cidadão catarinense. muito obrigado. Esta presidência registra com alegria a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Vicari, Excelentíssima senhora promotora de justiça Ariadne Sartori, Excelentíssimo senhor subprocurador-geral para assuntos institucionais do Ministério Público, Júlio Fernandes, Excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Planejamento e Inovação, doutor Luciano Naschen Wink, Excelentíssimo senhor coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público de Santa Catarina, Jardel da Silva Júnior, Excelentíssimo senhor procurador de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Paulo Antônio Locatelli, Excelentíssimo senhor diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça, doutor Márcio Ney Mendes, Excelentíssimo senhor procurador de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Durval da Silva Amorim, Excelentíssimo senhor chefe de gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça, doutor Henrique Laus Aieta, Excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Claudine Vidal de Negreiros, Excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Gisele Dutra, Excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Marcela Hulsen Oliveira, Excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Maria Cláudia Tremel de Faria, Excelentíssimo senhor promotor de justiça, Alexandre Carrinho Muniz, Excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor André Barbudo Vitorino, Excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor João Bottega, doutor Fernando Cominha, esta presidência é testemunha do esforço, do trabalho, de vossa excelência, conjuntamente com todo o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em defesa dos catarinenses e do nosso Estado. Por diversas vezes, aqui esteve vossa excelência, na busca do bom entendimento e do melhor encaminhamento, para que essas políticas adotadas na gestão do Ministério Público catarinense pudessem ter reflexos imediatos na vida do catarinense. E esses enfrentamentos, nós todos testemunhamos, e um dos períodos mais críticos e mais sensíveis que passamos foi o período da pandemia, onde vossa excelência teve um pulso firme, teve a coragem do enfrentamento e, acima de tudo, a expertise de inovar frente a todas as adversidades que se apresentavam no momento, de aprimorar as ferramentas que a nós foram oferecidas para que esse distanciamento entre o Ministério Público e o cidadão de Santa Catarina fosse estreitado cada vez mais, embora o isolamento fosse a palavra de ordem estipulada pelo Ministério da Saúde. Mas com muita dedicação, com muito estudo, com muita inteligência, vossa excelência e todos os membros do Ministério Público catarinense souberam prestar com muita segurança o ofício do seu dia a dia e orgulharam o Estado de Santa Catarina pelo Ministério Público que possui. Então, receba desta casa nossas considerações lisonjosas pela passagem de vossa excelência no comando e, acima de tudo, pelo pulso firme e pelo poder, não só de convencimento, mas de agregação que teve com todos os seus pares à frente do seu dia a dia, do trabalho, do ofício, de fazer justiça no Estado de Santa Catarina. Receba essas considerações em nome de todos os deputados e deputadas que possuem assento nesta casa. Parabéns pelo excelente trabalho e que Deus continue iluminando o Ministério Público catarinense para prestar sempre esse trabalho de excelência por todo o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. A presidência agradece a todos que nos honraram com seu comparecimento e comunica que a sessão será reaberta em cinco minutos. Obrigado. 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 Obrigado.